Os trabalhadores da ASA, representados pelo Sintcap e SITUR, deverão partir para uma greve de dois dias entre 28 e 30 de dezembro. Em causa está a retirada de direitos há muito adquiridos, nomeadamente subsídio de férias e a redução em 50% do subsídio de Natal. Segundo a presidente do Sintcap, esta greve afetará todos os aeroportos internacionais e aeródromos do país, com início pelas 7h30 do dia 28 de dezembro e término no dia 30, abrangendo todas as classes profissionais da ASA. As razões que levam os trabalhadores da ASA à greve são várias e prendem-se principalmente com a retirada de alguns direitos há muitos anos adquiridos e a forma como a administração vem lidando com os trabalhadores, impondo medidas que impactam profundamente a vida econômica e financeira destes trabalhadores, no jeito quero, posso e mando. Luís Rocha, em nome dos trabalhadores, explicita alguns dos direitos que a seu ver estão a ser violados. O subsídio de férias é um destes direitos e está perfeitamente claro no relatório e contas da ASA como direito adquirido, é pago há décadas e foi suspenso de forma unilateral desde março de 2020. O subsídio de Natal foi reduzido em 50% desde o ano passado. Este ano não entendemos a mesma redução, já que as condições financeiras atuais são muito melhores. A empresa acha que pode, violando o Código Laboral, que diz claramente como se deve processar o subsídio de Natal, de tanta forma a arbitrar as percentagens que bem entender. A empresa adiou também a progressão profissional que deveria ocorrer em janeiro de 2020. Os trabalhadores dizem que o Conselho de Administração não está interessado em resolver esses problemas, adiando-os de forma abusiva. Outras empresas com situação financeira menos favorável cumprem com os seus colaboradores. A ASA é, quiçá, a maior empresa do país que não quer fazer o mesmo, sendo a primeira a tomar as medidas que todos conhecemos. Se formos para os lucros, só em 2019 a empresa teve lucros de mais de 3 milhões de contos. E este mês de novembro os lucros foram os mais conseguidos. Financeiramente, a empresa começa a estar saudável, podendo cumprir com os nossos direitos e garantias, pois somos nós que contribuímos para esta saúde. Quando há prêmios, devem ser para todos. Os colaboradores dizem-se unidos e atentos a todas as manobras de desinformação levadas a cabo pelo Conselho de Administração e prometem manter-se firmes em torno desta causa. A acontecer será a primeira vez na história da ASA que os seus colaboradores partem para uma greve. A